É, tá falhando, ó. Não tá indo bem, tá vendo? Olha lá. Ela começa a acelerar, depois para. Aí corta. É tipo como se estivesse em gasolina. Bom, já tentei, já parei. É a terceira vez que eu tô parando. Ah, vou ter que parar mesmo. E aqui, o ruim daqui é que não passa ninguém aqui, um saco. Tem que estacionar aqui, que daqui pra lá também, ó, é tudo lama. E eu não vou passar assim com a Filomena toda arrebentada na lama. Agora a Filomena não tá ligando mais, ó. Fui mexer lá atrás pra ver se melhorava. Você vem aqui, você dá a partida, ela gira, mas não pega, quer ver? Olha lá. Não acontece nada. Eu tô com medo de... Eu tô com medo de continuar tentando ligar aqui e acabar com a bateria de vez. Puta merda, hein? Que saco, cara. Vou ter que mexer lá atrás de novo. Olha, gente, não... Eu já olhei lá duas vezes, já abri aqui, medi as coisas e não tem nada, meu. A Filomena só não liga agora. Tava falhando, 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 agora ela parou de ligar. Eu vou ver se eu consigo... Porque não tem nenhuma sombra pra ficar aqui. Aqui é um lugar que não passa muita gente, cara. Agora melhorou o sol, pelo menos. Vamos ver se eu consigo soltar ela e ir até ali com ela. E... Eu vou ter que esperar. Não tenho que fazer nada, não. Tenho que esperar alguém passar aqui pra me ajudar. E aqui é um lugar que não passa muita gente, não. Que é bem ruim. Nem sinal tem essa porcaria. Vou tentar soltar a Filomena, ver se ela chega até ali. Vamos ver. Porque ligar não tá ligando mais. Ia ficar pelo menos uma sombra. Quase no plano ali, ela não vai vir, não. E pior que não liga, cara. Não liga, não tenho o que fazer. É, o jeito vai ser esperar aqui mesmo. E aí, povo. E não é que a gente vai começar mais um Papo de Kombi aqui hoje, no meio do mato? E hoje é um Papo de Kombi especial pra falar sobre perrengue, cara. Bom, se você tá chegando aqui agora, o meu nome é Fabu. Eu sou o dono aqui da Filomena Estradeira. Você tá nesse canal da Filomena Estradeira. Uma Kombi feita por mim. E esse é o Papo de Kombi, um vídeo que sai toda quarta-feira aqui no canal. Um vídeo bem mais curtinho. Geralmente respondendo alguma questão que ficou pra trás aí em algum outro vídeo. A galera pergunta, a gente vem responder aqui. Se você não tá inscrito no canal, aproveita e já se inscreve aqui embaixo, beleza? Então, bora ver o que aconteceu. Vocês já pararam pra pensar que nem sempre um perrengue é um perrengue? Ou melhor, que o que é perrengue pra um não é perrengue pra outro? Ou mesmo como a gente mostra um perrengue? Isso aqui tudo que eu fiz agora foi uma brincadeira. Na verdade, tá tudo certo com a Filomena. Ela não tá quebrada. Eu escolhi esse lugar. Eu parei nesse lugar. E eu forjei uma falha nela pra fazer todo aquele drama no começo. E eu sei. A gente gosta de um perrengue. Eu mesmo adoro perrengue. Quando eu vou procurar um vídeo na internet, um vídeo do YouTube, eu sempre caio em vídeo de perrengue. Na verdade, eu acabo conhecendo canais novos por conta de perrengue. Quebrou a Kombi, o carro estourou, o pneu furou na lama, no meio da neve. E é meio natural que a gente curta um perrengue. Ver as pessoas lidando com esses perrengues, com esses imprevistos, é uma maneira que nós temos também de nos conectarmos com elas. De entender o que ela faz nesse momento. O que ela faria. Como que ela resolveu esse problema. E como que ela saiu desse perrengue. Mesmo com livros. Os livros que eu mais gosto de ler são relatos de viagem que deram banana. Deram problema na viagem lá. E isso é fascinante. Durante esse final de semana que acabou de passar, eu participei de um evento com a Filomena dentro de uma loja. Quem me acompanha no Instagram sabe do que eu tô falando. Se você não acompanha, aproveita e já se inscreve aqui nesse Instagram aqui de baixo. Mas a Filomena ficou em exposição dois dias numa loja daqui da minha cidade de São Carlos. E muita gente foi lá conversar sobre Kombi. O assunto da semana era o seguinte. Olha, a Kombi de não sei quem ferveu lá no trânsito. Olha, a Kombi lá que eu vi num vídeo quebrou não sei o quê. E aí eu falava pra essa galera. Gente, vai com calma. Sabe por quê? Porque primeiro, quebra mesmo. Não é que quebra muito. É que quando quebra, a notícia vira uma coisa muito grande. Eu fiz um exercício hoje. Eu separei 10 canais, que são os 10 canais que eu mais assisto, que eu mais consumo conteúdo no YouTube sobre viagem. E a maioria é canal de Kombi e canal de Motorhome. E depois eu peguei, entrei nesses canais e dei uma olhada nos vídeos mais assistidos de cada canal. Em todos eles, pelo menos dentro dos 5 primeiros vídeos, tem um vídeo de perrengue. Alguns, obviamente, tem um vídeo de perrengue. Alguns, é, vai, tem dois, quando muito. Mas tem canal, cara, que os top 5 são perrengues. O cara atolou não sei onde, explodiu o motor não sei onde e não sei que lá não sei onde. E o que eu queria dizer é o seguinte, tomem cuidado. Quando a gente presta atenção nessas informações, a gente consegue ver que o seguinte, vídeos de perrengues funcionam bem. O que eu quero dizer é como funcionam bem. Vídeos de perrengues são muito assistidos. Muito, 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 muito. E alguns canais acabam tornando isso meio que meio de vida, sabe? Tipo, o canal não tá indo bem, não sei o que lá. Acontece um perrengue, o canal, bum, sobe, você tem milhões e milhões de visualizações. Milhões, não é? Alguns milhões. E quando você vai ver, o perrengue nem era grande coisa, não. Tipo, claro, ninguém consegue medir perrengue. Cada perrengue é um perrengue, porque isso é subjetivo. Cada pessoa lida com a situação de um jeito. E não é isso que eu tô falando. Tô falando que isso não existiu. Só tô falando como essas coisas acontecem e que acabam virando, de certa maneira, dinheiro. A gente precisa tomar cuidado pra quando a gente consumir esse tipo de conteúdo, que também é um conteúdo que eu adoro e é super maneiro assistir, a gente não entender que é isso o tempo inteiro. É uma situação que aconteceu e que pode ter sido valorizada ali naquele momento por conta de tudo que acompanha essa situação. Algumas pessoas me perguntaram nesse evento, se, nossa, olha lá, a Kombi aconteceu não sei o quê. O cara não deu manutenção, não sei o que lá. Gente, é mecânica, as coisas quebram mesmo. Fazer a manutenção preventiva significa que a gente consegue eliminar vários problemas que iriam acontecer e acabam não acontecendo. Mas ainda tem muita coisa que pode acontecer, mesmo você fazendo a manutenção certinha. Mas o fato que eu queria deixar claro aqui é que é o seguinte, não generalizem essas informações e que a gente possa filtrar melhor essas informações quando elas chegam pra gente, né? Às vezes você vê lá que o cara atolou não sei onde, aí você fica pensando e fala, mano, o que esse cara tá fazendo aí, né? Tipo, precisava passar aí, o lugar tava seco ali, ele passou ali, e aí desatola em dois segundos. Aí você fica pensando e fala, poxa, bem estranha essa informação. Gente, é isso. Esse é um papo de Kombi, um vídeo que sai toda quarta-feira, super rapidinho aqui no canal. E hoje foi um dia de falar sobre perrengue chique da Kombi. Da hora? Então agora eu vou ligar com o boss e vou embora pra casa, porque tá tudo certo com a Filomena. Eu acho. Os primeiros, hein, Filomena? Você vai correr também, hein? Da hora. Falou, galera! Vou aproveitar que a Kombi ligou. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau!